Música Quer saber como cultivar a berinjela? Essa dúvida técnica é de uma telespectadora aqui do Rio Grande do Sul. E se você pergunta, a Emater responde com a repórter Marta Terreira. E o Emater responde de hoje veio até Viamão, na Escola Técnica de Agricultura, para responder a pergunta da nossa telespectadora da cidade de Dilermando de Aguiar, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, a senhora Ivorema Silva Stagmeir. E ela quer saber como é que se faz o plantio da berinjela. E quem vai responder a dúvida técnica da nossa telespectadora é o extensionista da Emater, Gladmir Ramos de Souza. É contigo, Gladmir. Bom dia, dona Ivorema. Então, com relação à produção da berinjela, viu, é uma cultura simples de plantar. No seu caso, eu não sei se a senhora vai produzir em um sítio ou no seu quintal, né, mas começando assim, ela é uma cultura de período quente, viu, no caso, no nosso estado, o período ideal para se plantar é a partir de outubro, né, da dona Ivorema. O plantio se faz através de sementes. No caso, se é uma área pequena, a senhora vai fazer essa sementeira, pode ser em bandejas de isopor ou em copinhos de plástica, que esses copinhos de 200 e 300 ml, né. Colocando a sementinha, duas a três sementes, no caso, por copinho, ou também na própria bandeja, né, para logo após, em um período de 15 dias, começar a germinar a planta da berinjela. O transplante leva mais ou menos uns 30 dias para ocorrer, a gente fazer o transplante para o local definitivo, viu. No local definitivo, o solo tem que estar, é uma planta que prefere um solo seco, assim, solo bem drenado. O ideal é que onde a senhora for plantar, a senhora faça uma análise de solo, né, para ver o que está precisando naquela terra, né. E no caso, assim, no seu caso, como a senhora de Dilermando Aguiar, lhe recomendo, no caso de encaminhar a análise de solo, procurar o colega da hematéria local para fazer a interpretação do solo para a senhora, para lhe falar o que que precisa colocar naquela terra para a senhora ter uma produção boa, no caso das suas berinjelas, né. A planta da berinjela, ela atinge um porte de um metro, um metro, até um metro e oitenta, né, berinjela. Ela começa a produzir a partir dos 90 dias e fica produzindo durante mais uns três meses, viu. É uma planta, assim, muito rústica, não temos muitos problemas de ataques, de insetos e doenças, sabe. É uma planta, assim, que no caso, hoje o pessoal que está muito preocupado com a questão da saúde, está sendo muito consumida, né, falam que ela é muito boa para o combate ao colesterol e outros problemas que a gente tem. Então, é uma planta excelente, assim, para essa questão da saúde, né. O ideal, assim, para ela ser alta, a gente fazer um tutoramento, né, dona. O tutoramento pode ser como, no caso, nessa estufa que a gente está mostrando, pode ser com essa questão, com fios. Ou, no seu caso, se for no quintal da casa, a senhora pode tutorar esses pés com um taquara, um sarrafo, o que que a senhora tiver, assim, que for facilitar mais, for mais barato para a senhora, né. A planta, então, o ciclo todo vai durar em torno do plantio, até o serramento da colher vai durar mais ou menos uns seis meses, e a senhora vai conseguir ter uma produção, assim, estando bem adubada, cuidando da irrigação, irrigar, assim, nos períodos de quente, assim, diariamente, nos períodos, assim, ou de manhã cedo ou à noitinha, né. A previsão, assim, de se colher por pé, mais ou menos, de cinco, oito, até dez quilos de berinjela por pé, você vai conseguir colher, né. É uma planta bem simples de produzir, a senhora vai ver que não vai ter problema, é bem fácil. E eu lhe recomendo, assim, qualquer dúvida, assim, como a senhora está num município longe, do meu município, que é que eu estou em Viamão, né, procure o colega de lá, ou, no caso, pode nos ligar também para o escritório municipal de Viamão, né. Nosso telefone aqui é 51-3485-4121, para tirar maiores dúvidas, né. Mas, a princípio, o básico é isso, viu. É uma planta fácil de produzir, tenho certeza que a senhora não vai ter dificuldades. A Amazônia Legal possui grande diversidade de fruteiras nativas, ainda exploradas economicamente, de forma rudimentar. Entre essas espécies, encontramos o camu-camu, planta desconhecida dos habitantes da região, apesar de seu elevado potencial funcional. Veja no quadro Janela Rural. A Amazônia Legal possui grande diversidade de fruteiras nativas, como o cupuaçu, a castanha do Brasil e o açaí. Contudo, muitas outras espécies frutíferas comestíveis continuam desconhecidas, sendo consumidas somente por animais silvestres. Uma dessas frutas é o camu-camu, ou caçari, como também é conhecido. É a fruta que apresenta o maior teor de vitamina C no mundo, superando a acerola em 20 vezes e o limão em 100 vezes. Essa frutinha é pequena, tem a coloração roxa e pesa em média 10 gramas. Cresce nas margens dos rios, principalmente na época das cheias dos rios amazonenses. Em seu habitat natural, a planta pode permanecer submersa por 4 a 5 meses. A árvore frutifica entre os meses de novembro e março e pode atingir de 3 a 6 metros de altura. Apesar do alto valor nutritivo, o camu-camu ainda é pouco conhecido no Brasil, mas já é amplamente utilizado em outros países. O camu-camu é uma espécie nativa da Amazônia. Ela ocorre em regiões de áreas inundáveis e é muito rica em antioxidantes e também a vitamina C, que é o principal produto explorado nessa espécie. Especificamente em Roraima, ele é conhecido como caçari. Em outros estados da região amazônica, ele tem outros nomes, como sarão, uva de boto e araçá d'água. É muito utilizada na indústria farmacêutica, de sucos e também na indústria de alimentos, principalmente na região do Peru e aqui no Brasil ainda ela é pouco conhecida. Em Roraima, um dos estados brasileiros com maior concentração nativa da cultura, o caçari é coletado pela população ribeirinha, que já conhece há muitos anos os benefícios da fruta. O pescador da cidade de Boa Vista em Roraima, Stanley Barro de Lira, é um desses ribeirinhos que utilizam o camu-camu no seu dia a dia. Dono de um restaurante às margens do Rio Branco, ele serve o suco da fruta fresquinho aos seus clientes. Eu conheço o caçari de infância, que eu morei na beira do rio Araricoera e para lá tem o caçari também, sabe? E meu pai, quando a gente ia para a beira do rio, a gente já trazia para tomar o suco, entendeu? Aí depois que eu passei a morar aqui no Rio Branco, comecei a trafegar no Rio Branco, estou com 35 anos que eu moro ali na beira do rio, aí eu já colho o caçari para fazer o suco, já saio para os freguês, entendeu? Apesar do camu-camu ser conhecido e utilizado por pescadores, a população em geral ainda desconhece a fruta e as formas para consumi-la. Você conhece essa fruta? Não. Conhece a uva? Já vou te cava. Essa fruta é o caçari. Caçari? Nunca ouvi falar. Já tinha ouvido falar, mas visto assim, não. Parece muito com a uva mesmo, porque eu não conhecia. Quer provar? Não, não. Prova? Ai, mas é azeda. Você sabia que essa fruta é mais rica em vitamina C do que acerola? Não, então eu vou plantar. Bom demais, ó. Muito gostoso. Agora eu conheço, né, que é o caçari. Um dos motivos para a pouca exploração do camu-camu é o sabor da fruta, que é azeda e adstringente, sendo mais consumida, processada, na forma de sorvetes, geleias e compotas. E é justamente para tornar a fruta mais conhecida no Brasil e incentivar seu aproveitamento e cultivo que a Embrapa vinha apostando nas pesquisas com o caçari. No estado de Roraima, existem inúmeras espécies frutíferas de grande importância e com potencial de exploração sustentável e econômica. Dentre essas espécies, existe o caçari, que foi identificado através de um trabalho de prospecção realizado pela Embrapa em 2009. E aí identificou-se que essa espécie possuía um elevado teor de vitamina C e, por isso, muito apreciado pelas indústrias alimentícias, indústrias de cosméticos, indústrias farmacêuticas, porque além da vitamina C, essa espécie também produz diversos compostos antioxidantes. Diversos aspectos do cultivo do caçari vêm sendo estudados pela Embrapa, entre eles, as técnicas para a propagação de mudas e o aproveitamento do fruto pela agroindústria. O objetivo das pesquisas é tornar possível a exploração sustentável do camu camuseiro, fazendo do fruto uma excelente oportunidade para o cultivo comercial e para a agroindústria brasileira. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 5,00, com aumento de 0,81%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,37, com elevação de 0,23%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 5,62, com aumento de 0,90%. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,33, sem variação. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,20, sem variação. No próximo bloco, um paraíso rural escondido no litoral norte gaúcho. A gente já volta. 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 A gente já volta.